Sapateia Sobe a poeira, cerveja e beijo a noite inteira A gente canta, o povo agita Tá feliz com a vida? Levanta a mão, bate palma e grita Tá feliz com a vida? Levanta a mão Bate palma e grita Sapateia a galera batendo catira na palma da mão Sapateia firme, galera, arranca fogo do chão Sapateia a galera batendo catira na palma da mão Sapateia firme, galera, arranca fogo do chão A festa é boa, só emoção No peito explode o coração Essa magia faz bem pra alma Tá feliz com a vida? Levanta a mão Grita e bate palma Tá feliz com a vida? Levanta a mão Grita e bate palma O sangue esquenta Sobe a poeira Cerveja e beijo a noite inteira A gente canta, o povo agita Tá feliz com a vida? Levanta a mão Bate palma e grita Bate palma e grita Tá feliz com a vida? Levanta a mão Bate palma e grita Sapateia a galera batendo catira na palma da mão Sapateia firme, galera, arranca fogo do chão Sapateia firme, galera, arranca fogo do chão